Já começo dizendo Foi melhor que o terceiro Sobrenatural, capítulo 4, a última chave Ele é bem focado na Elise Ele mostra um pouquinho da história dela Quando era criança Pra poder justificar alguns eventos Que estão acontecendo no presente Eventos tais que são Tem uma pessoa morando na antiga casa dela Na casa que ela morava quando era criança E essa pessoa está sendo atormentada Por algo maligno que tem na casa Casa essa que puta que pariu Quem é que ia querer morar nessa casa? Já começa aí, né? Um negocinho Enfim, ninguém ia querer morar nessa casa Por causa do lugar lá Vocês vão entender quando verem o filme Porque lá era uma prisão E morria muita gente lá na cadeira elétrica E coisa assim Mas o cara quis ir morar lá Porque a casa era baratinha E é isso aí Aí ele ligou pra Elise Pra ela poder ir lá ajudar Porque ele sabia que ela entendia dessas coisas E essa é basicamente a história do filme E ela vai lá pra poder ajudar E lá ela dá de cara com essa entidade Que ela deu de cara também Quando ela era criança e morava naquela casa Ou seja, ela nunca foi destruída até aquele momento O filme me surpreendeu em dois aspectos Um, porque eu imaginava uma história totalmente diferente Pra mim o trailer demonstrou Uma coisa um pouco diferente do que realmente é E segundo Porque eu achava que ia ser uma grande merda E não foi Com exceção de uma coisinha que eu já vou falar Eu não achei a história genérica e clichê Pra mim ela tem essa originalidade Tanto que eu não consegui associá-la a nenhum outro filme Sabe quando a gente vê um filme E você já lembra em alguma coisa Em algum elemento do filme Você já lembra de outro Aquilo te faz lembrar outro Isso não aconteceu comigo Não me lembrou nenhum outro filme Que não seja, obviamente, da franquia sobrenatural Eu não tenho o que reclamar da história em si Eu tenho muito o que reclamar da resolução dela Que pra mim não foi boa em aspecto nenhum A história apresentou pra gente um vilão fodão Uma atmosfera tensa Uma coisa complicada de se resolver E a resolução daquilo foi algo tão simples Tão fácil Tão idiota Que eu fiquei com raiva Muita Quando tava acabando Eu não estava acreditando que o filme tava acabando ali Tanto que minha amiga tava do meu lado Ela falou E vai ter um outro Vai ter outro filme Com certeza Do jeito que acabou vai ter outro E essa é a sensação que você fica Mas não vai ter outro Porque esse capítulo 4 Fechou todo o ciclo da franquia sobrenatural É um círculo perfeito, digamos assim Fechou toda a história Apresentada nos outros filmes com essa Eu não sei onde é que eles iriam meter outro filme aí Porque realmente não tem onde enfiar Poderia ficar muito ruim Grande chance de ficar muito ruim Então não tem onde enfiar outro filme O ciclo se fechou aí Ou seja O que faz do final ser pior ainda Porque você ficar com essa sensação de Não é possível que a história acabou aí Precisa ter uma resolução melhor E não vai ter outro filme É frustrante Então o final não foi bom mesmo Ele não deu a história A profundidade que ela parecia ter Foi uma resolução muito rasa Enquanto eu tava assistindo o filme Eu tava gostando Não tinha achado vários pontos pra falar mal Na verdade eu não tinha achado nenhum ponto pra falar mal Aí quando chega no final Mas felizmente esse é basicamente o único ponto negativo Negativão Sabe? Que eu encontrei no filme Negativão O filme tem boas atuações Tem uma fotografia bonita Eu prestei bastante atenção e gostei Achei bem legal Mas a trilha sonora eu não prestei atenção É aquilo que eu já falei pra vocês aqui no canal Eu só presto atenção na trilha sonora de um filme Quando ela é muito boa ou quando ela é muito ruim Não foi nenhum dos casos Então não tenho o que falar pra vocês Em relação à trilha sonora O filme tem efeitos especiais bons Mas às vezes pesa um pouquinho no CGI E acaba ficando artificial, né? As coisas As entidades, obviamente, né gente? Por falar em entidades Eu senti muita falta de ver mais Aquelas chavinhas, sabe? Da mão, da coisa Que aparecem no trailer Ou nos pôsteres do filme Que é tão legal Aquilo é tão maneiro Que eu queria que tivesse aparecido mais Porque afinal são aquelas chavinhas que dão diferencial à entidade Foi aquilo que chamou bastante atenção pro filme Nos pôsteres e no trailer Eu achei também que a história da entidade Que tava lá naquela... Tava na casa não Não tava na casa Eu achei que a história da entidade em si Que é o centro do filme Seria mais aprofundada Que a gente conheceria um pouquinho melhor dele, né? Mas não A história em si não foi tão aprofundada Quanto eu gostaria que tivesse sido Nem a história geral do filme Nem específica daquela entidade, sabe? Será que eu consegui explicar direito? Às vezes eu fico me perguntando Se sou eu que não entendi a história Ou não captei alguma coisa dela Porque eu fiquei sentindo uns espacinhos vazios Algumas explicações Alguma coisa a mais na história Contar pra gente um pouquinho mais em detalhes Tem jumpscare? Tem jumpscare Tem Mas felizmente eles são um pouquinho mais bem elaborados, sabe? Pelos simples fatos Deles não serem tão óbvios Você sabe que você vai tomar o susto Você acha que é em um momento E é em outro Isso é que eu achei interessante É assim que é pra ser jumpscare, né, gente? É pra te surpreender Pra não ser óbvio Parece meio óbvio isso que eu tô falando Mas recentemente tem saído muito filme assim Com o jumpscare Que a gente sabe O momento exato em que vai ser o susto E que ele não assusta Então o filme acertou Porque eu dei uns pulinhos da cadeira Então ele acertou nos jumpscare Mas enfim, como eu disse É em um momento em que você não acha que vai ser Então isso é legal E em Sobrenatural 4 também Você tem aqueles momentos de tensão do tipo Caralho, não vai pra aí Não faz isso É, eu fiquei assim um pouquinho no filme Tô falando que é todo mundo burro, não? Daquelas pessoas que entram em lugares que não devem Tem gente um pouquinho burra Mas nada que eu vá ficar aqui reclamando Como em certos filmes que eu já falei aqui no canal Gente, se não tiver gente burra em filme de terror É, sei lá, não é mais um mundo que eu conheço Não que eu goste disso, tá? Mas é sempre assim Fazer o quê? Pelo menos um pouquinho de burrice A pessoa no filme de terror tem que ter Senão não tem o terror É basicamente assim Que é Não que eu gostaria que fosse Então a associação desses momentos Com os jumpscares Mais bem feitinhos, digamos assim Ficou bem legal Temos alívio cômico também Mas eles são colocados em momentos certos Não achei que nenhum das partes de alívio cômico Foi colocado em algum momento errado Que quebrasse algum clima Que não devia quebrar Nada disso Outra coisa que eu também achei legal É que tem umas reviravoltas legaizinhas no meio O que acaba puxando mais a sua atenção Porque no meio do filme você fica assim Ah, caramba Isso é legal Pra concluir O filme não é uma obra-prima do terror Mas eu não achei um filme ruim Só o final Tem algumas incoerências Pouquinho O final é escroto Mas ainda assim Eu achei o saldo positivo E eu recomendo que você assista sim Se você já assistiu Coloca aqui embaixo Pra mim a sua opinião nos comentários O que você discorda O que você concorda comigo Coloca aqui Porque eu adoro discutir Sobre os filmes Com vocês aqui nos comentários E se inscreve aqui no canal Porque aqui tem sempre Review de filmes de terror Tudo que vai ser lançado aí no cinema Esse ano Que vai sair Vou fazer tudo review aqui no canal Então você se inscreve pra você conferir, tá? E me segue nas redes sociais Porque lá você sempre fica sabendo Quando tem um vídeo novo Twitter e Instagram São Kate Gindia E a fanpage é facebook.com Barra blog free, please Beijinhos e até a próxima Tchau, 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 tchau